Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Depois da vitória do Atlético, acho que o mundo fica mais bonito, né? O céu fica mais azul, as flores ficam mais floridas. E acho que o nosso astral muda, né? Eu pelo menos, assim... Ainda mais depois de uma boa atuação, venho aqui produzir conteúdo muito mais feliz, muito mais alegre. E quero trocar uma ideia com vocês sobre o jogo do Atlético contra o São Joséense. Obviamente, entendendo o contexto do jogo, né? Que o Atlético jogou contra um dos piores times do Campeonato Paranaense. Então, assim, é natural que o Atlético consiga vencer, jogar bem, enfim, dominar a partida. Mas é aquela velha história, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. O Atlético, em muitos jogos contra times igualmente ruins, não conseguiu se impor como se impôs hoje. Não conseguiu criar como criou hoje. Então, assim, esse vídeo que vai ao ar seis da manhã, ele é um vídeo pra gente ter uma vibração um pouco mais otimista. Esse vídeo é pra gente ter uma perspectiva de... Esse Atlético, ele pode crescer. A partir desse jogo contra o São Joséense, quem sabe não é uma virada de chave pra ir sim em uma fase que o Atlético naturalmente vai ser mais exigido, que é o mata-mata do Campeonato Paranaense, aí a gente vê um Atlético que consiga cumprir a primeira grande promessa do Juan Carlos Osório, né? Que era de ser um time protagonista e um time protagonista a partir do domínio da bola. O Atlético defender com bola. O que é defender com bola? Ter a bola pra que seu adversário não te ataque. E atacar com bola, que aí sim é muito óbvio. Você gerar de um lado, gerar de outro, empurrar o adversário pra trás e tentar encontrar soluções pra chegar ao adversário. E acho que foi exatamente isso que o Atlético fez contra a equipe do São Joséense. Durante boa parte do jogo, eu vi o Atlético empurrando o time adversário pra trás com dez jogadores no campo de ataque. E olha que era uma crítica minha antes desse jogo como o Atlético era um time que tinha dificuldade pra se aproximar. Como era um Atlético que buscava ter a bola, buscava dominar jogo, mas um Atlético muito distante. Inclusive, pra mim, foi um dos grandes motivos da gente não ter jogado bem no Atletiba. Acho que contra a equipe do São Joséense, óbvio que o fato deles terem jogado muito recuado facilitou o nosso jogo, mas eu acho que a movimentação do Jader, a movimentação do Benítez, a movimentação do Christian, do Godoy, era de estar sempre se aproximando, de estar sempre interagindo, associando. Isso facilitava com que o Atlético criasse linhas de passe e essas linhas de passe iam levando o Atlético cada vez mais perto do gol. Acho que foi um jogo individualmente muito interessante de vários jogadores do Atlético. É até difícil pensar quem jogou mal. Acho que dá pra dizer que foi mais uma atuação abaixo do Thiago Heleno. O Diório, antes de marcar os gols, tava até assustando um pouco o torcedor do Atlético, mas, de maneira geral, foi um Atlético que... É um Atlético que a gente gostaria de ver durante todos os jogos. É um Atlético que a gente gostaria de ver, independente se o adversário for muito fraco ou se o adversário for um pouco mais forte, já que a gente não tem nenhum adversário compatível ao Atlético no Campeonato Paranaense. Então, eu espero que no mata-mata, enfrentando o Londrina, que é o adversário mais forte que o São José Ensa, se a gente for pegar Maringá, Cascavel, o Incianorte, a gente também consiga ter a mesma postura. Porque não é sobre o adversário, é sobre o Atlético. E a gente conversou sobre isso ao longo da semana, que a intenção do Osório era, independente do adversário, independente do contexto, o modelo de jogo do Atlético, ele precisa falar mais alto. E acho que é nesse sentido de se impor, acho que é nesse sentido de buscar fazer o seu jogo independente do jogo do adversário. Às vezes é possível, às vezes não, mas pra isso acontecer, o jogo do Atlético precisa estar fixado na cabeça dos jogadores. Não dá pra dizer que tá. Até porque muitos jogadores constantemente batem na tecla. A gente ainda precisa entender melhor a ideia do Osório, a gente precisa entender melhor a ideia do Osório, a gente precisa entender melhor a ideia do Osório. E acho que é um processo realmente lento pra eles assimilarem essa ideia do Osório. Mas, porém, todavia, um jogo como esse, assim como foi o jogo contra o PSTC, e até o jogo contra o Cascavel, que revendo, eu percebi que o Atlético não foi tão mal, se cria uma esperança de ver esse Atlético engrenando, de ver esse Atlético atingindo o nível que a gente imagina que esse Atlético pode chegar. Porque quando a gente vê um jogo como a gente viu hoje, tendo uma boa atuação do Filipinho, tendo uma excelente atuação do Christian, uma boa atuação do Godoy, uma boa atuação do Benítez, uma boa atuação do Jader, o Diolio marcando gols, você fica, cara, o Atlético ali tem elenco. E por que a gente olha na percepção de elenco, né? Porque faltou o Fernandinho, porque faltou o Canob, porque faltou o Zapeli, porque faltou o Maestriani. Então, esse não é o melhor Atlético. Mas se o melhor Atlético, ele não conseguiu jogar tanto quanto o Atlético jogou hoje, eu acho que esse Atlético um pouco mais alternativo, ele mostra algumas coisas que o Atlético principal, o Atlético titular, ele deveria fazer. Quer se aproximar, quer tentar jogar, quer tentar ter a bola, quer trocar de posição. Por exemplo, o Christian, em muitos momentos, não se contentava em ficar na posição dele. Voltava, buscava a bola, dividia a saída de bola ali com o Gumoura, fazia o Atlético ganhar campo com muita facilidade. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo falando sobre o Christian, o Filipinho, porque, cara, são dois jogadores que se movimentaram o tempo inteiro. O meio campo do Atlético, ele estava sempre preenchido, parecia que o Atlético sempre tinha um jogador a mais na zona da bola, exatamente por eles estarem sempre acompanhando muito bem os lances. Isso, de alguma maneira, potencializou até o jogo do Gumoura, porque o Gumoura, ele sempre tinha uma opção de passe ali, sabe? Aí você viu a troca de posição constante entre Jader e Benítez, em algum momento um jogava aberto, outro por dentro. Aí, assim, o Benítez por dentro foi bem, eu acho que isso deu até mais confiança para quando ele fosse para o lado, ele ter um contra um. Disparada a melhor partida do Benítez. Uma partida constante, criou muito perigo, gerou muito jogo, ofereceu drible, ofereceu passe, ofereceu capacidade de flutuar na entrelinha, entrou na área, tentou chutar gol. um Benítez claramente muito mais à vontade, um Benítez claramente muito mais confortável. Aí você teve o Jader, que é um jogador que não vinha fazendo um bom campeonato, saindo do lado, vindo para dentro, para associar, para buscar a diagonal do outro lado lá com o Godoy. Aí o Jader, pô, também se sentindo à vontade para chutar, os dois trocando muito, se conectando muito. O Atlético, acho que finalmente, teve um jogo muito bom coletivamente. Algo que, acho que nem contra o PSTC, a gente conseguiu mostrar tanto. Em relação dos jogadores interagirem, dos jogadores conversarem entre si. teve algum momento ali contra o São Joséense agora, que você tinha o Benítez, Christian e Godoy pelo lado direito, tocando bola rápido, gerando perigo, gerando sensação de ameaça, gerando sensação que, cara, nenhum marcador do São Joséense vai conseguir marcar isso aqui. Sabe? Aí na frente o Diório perdeu mais chances, mas teve outras, teve outras, teve outras, teve outras. Porque o time não parou de criar, porque o time continuou sendo constante ao longo da partida. Eu acho que assim, o gol do Jader, que foi o primeiro gol, saiu tarde. Mas até sair o gol do Jader, o Atlético tinha criado 5, 6, 7 chances de gol claras. Que inclusive é um problema. O Atlético, ele precisa saber matar jogos. O Atlético não pode deixar jogos tão abertos. A quantidade de gols que o Atlético perde é um absurdo. A gente perdeu gol sem goleiro, a gente perdeu gol na cara do goleiro, a gente perdeu gol que a gente não conseguiu chutar, a gente perdeu gol que foi travado. A gente perdeu gol de todas as maneiras. Lembrando que o Atlético, desde a temporada passada, é um time que perde muito gol. Lembrando que o Atlético foi o time, o segundo time, né, que mais perdeu gols no último campeonato brasileiro. Então assim, só pra ter uma noção de como a gente tá vendo um Atlético manter uma escrita que não é positiva. Ou pelo menos é positiva pela metade, porque é um time que cria muito, mas não consegue, assim, ser letal. Não consegue finalizar as jogadas, não consegue criar um cenário ali favorável pra ganhar tranquilamente. Porque a vitória contra o São José poderia ser muito mais tranquila, poderia ser uma goleada que passaria uma imagem completamente diferente ao torcedor. Assim como a vitória contra o Galo Maringá poderia ter sido mais elástica, assim a vitória contra a equipe do Cascavel poderia ter sido muito mais elástica. O Atlético poderia ter um campeonato de outro nível. Isso se botasse as bolas pra dentro do gol com mais facilidade. Acho que desde a saída de bola, como eu falei, o time rendeu melhor. Acho que a estreia do Godoy foi muito interessante. A gente vai fazer um vídeo sobre a estreia do Godoy. Mas acho que mostrou o poderio ofensivo, mostrou como naturalmente vai ser uma peça muito utilizada pelo time do Atlético, até pela qualidade do jogador, até pela capacidade do jogador de estar sempre oferecendo perigo, estar sempre oferecendo ameaça. Acho que assim, repito, não dá pra gente se basear exclusivamente por esse jogo. O campeonato do Atlético ainda é um campeonato insuficiente, o campeonato do Atlético ainda é um campeonato ruim. Mas é um jogo que traz esperança. É um jogo que mostra que o trabalho do Osório pode estar começando a ser assimilado pelos jogadores. É um jogo que mostra que o mata-mata pode ter um roteiro diferente do que foi dessa primeira fase. de uma primeira fase pouco empolgante de algo pouco concreto. E se teve algo que eu gostei na coletiva que o Osório falou, foi citando os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele falou que ele quer jogar dessa maneira agressiva, dessa maneira com bola, dessa maneira protagonista. Se falou do Flamengo, citou até o Santos, que não está na Série A. O Osório não se tocou nesse sentido. Mas eu vejo que esse modelo, ele pode nos render frutos. Eu acho que está demorando, eu acho que a gente já deveria estar vendo algo melhor, mas é um joguinho que eu precisava ter como resposta. Independente do adversário. Repito, não era sobre o São José, era sobre o Atlético. Então, acho que a gente tem material humano, acho que depende muito do trabalho do Osório engrenar. Mas vejo uma perspectiva positiva para a gente iniciar o mata-mata e transformar essa perspectiva positiva em algo maior. É uma perspectiva positiva bem pequenininha. Porque eu não quero ter perspectiva positiva começando mata-mata de campeonato paranense. Eu quero ter perspectiva positiva sabendo que o Atlético vai fazer um grande campeonato brasileiro, sabendo que o Atlético vai fazer uma grande Copa do Brasil, sabendo que o Atlético vai fazer uma grande Copa Sul-Americana. É a partir daí que eu quero entender que o Atlético tem toda a potência para ser um time e que realiza os nossos sonhos. E qual é o sonho do Atlético nesse ano tão importante de centenário? Brigar por títulos. Não dá para garantir que a gente vai conquistar títulos, mas dá para garantir competitividade e competitividade naturalmente leva para brigar por títulos. Então é isso, rapaziada. Acho que a gente teve uma pequena prévia. Um amigo, o Gustavo, nosso querido Onça, lá do grupo de membros, inclusive fica o convite para vocês virarem membros do canal, ele veio me perguntar. Cara, deu para ver uma evolução hoje? O Atlético evoluiu de um jogo para o outro? E eu não sei se dá para ver uma evolução. Eu estou abrindo até o WhatsApp aqui para ver exatamente o que eu falei para ele. Eu acho que não foi necessariamente uma evolução. Eu vi soluções. Eu acho que eu vi o Atlético encontrando melhores soluções. Acho que eu vi o Atlético se encontrando mais e a partir do momento que se encontrava ganhava campo, a partir do momento que se encontrava ganhava possibilidades de chegar ao gol adversário. Porque fora das contas é o grande intuito de chegar ao gol adversário e fazer golpes. Não tem muito mistério. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós e que o nosso furacão continue crescendo.